Oi gente, quero voltar a um tema aqui muito importante para o agro-brasileiro, é o tema da irrigação. A gente fala muito de tecnologias novas, disruptivas, a questão da digitalização, por exemplo, entre as coisas da agricultura, o agro é uma dimensão muito grande, sobretudo na área de gestão. Mas tem alguns temas que estão passando ao largo do grande avanço brasileiro. Está mudando, mas, por exemplo, o Brasil tem apenas 8,5% da sua área agricultada irrigada. É muito pouco comparado com os países desenvolvidos do mundo. Uma característica, o Brasil tem 12% da água doce do mundo, então podemos irrigar muito mais áreas do que temos atualmente irrigada. Estudos feitos pela ISALC, na Empirescabra, do Rol Dourado, professor na área de irrigação, mostram que o Brasil tem 54 milhões de hectares passíveis de irrigação. 54. Quando nós irrigamos 8,5%, ainda faltam 45, 46 milhões de hectares para serem irrigados. É uma área gigantesca que pode aumentar espetacularmente a produção agrícola brasileira. De grãos, de energia, de hortifruti, tudo que é produto agrícola fundamental para a alimentação. No entanto, nos últimos anos, nos últimos cinco anos, a área irrigada do Brasil tem aumentado, em média, 250, 300 mil hectares por ano. Nós fomos fazer um aumento de 300 mil hectares por ano, para irrigar 400 milhões de hectares, nem nossos netos vão ver a área brasileira irrigada conforme deve ser. Aumentar a produção, a produtividade, reduzir riscos, que é uma coisa fundamental, mas também tem um tema importantíssimo, que é o tema da sustentabilidade. A irrigação aumenta a área verde e, portanto, sequestra mais carbono. É importante a irrigação na questão da sustentabilidade no Brasil. Então, temos que ter uma estratégia para isso. É grande, que tem, basicamente, desenvolvimento de tecnologia, já conhecemos bastante, equipamento, temos bastante, mas tem o tema burocracia, que é complicado. Conseguir o torga de ar para a irrigação, ainda é uma coisa difícil, complexa no Brasil. Então, temos que ter uma estratégia grande. O Brasil pode aumentar muito a sua irrigada e aumentar, portanto, muito mais ao freio de alimentos, energia e fibras para o nosso povo e para o mundo inteiro. É isso aí, gente. Até a próxima, se Deus quiser.